Paz e bênção pra vocês, sua linda família, nesta segunda-feira. Alegria de estarmos unidos para fazer a Léxio Divina. Posso pedir uma coisa? Compartilhe esse vídeo, chame outras pessoas para fazer a Léxio Divina. Você já faz? Que bom. Muito obrigado, então. Então, por favor, se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixe o seu like, é importante para o canal Evangeliza Mais Pessoas. Vamos iniciar a Léxio Divina nesta segunda-feira, vivenciando essa experiência maravilhosa do amor de Deus. Lembrando que estamos rezando nesse mês missionário, pelas missões dessa semana, nossa oração específica. E eu quero também hoje, de modo muito especial, mandar um abraço de parabéns ao Padre Carlos, nosso querido Padre Carlos, da Catedral, lá de Goiânia, Nossa Senhora Auxiliadora, seu aniversário. Que Deus o abençoe, que Deus cumule o seu coração de bênçãos e graças. Receba o nosso abraço e o nosso carinho, Padre Carlos, e a oração de todos nós aqui pelo Senhor hoje, tá bom? Vamos, aliás, vamos rezar o Vim de Espírito Santo hoje de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 56 a 51. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém, enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada, mas não o receberam, por ele dar amostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espíritos sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram, então, para outra povoação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Algo muito importante que a gente precisa perguntar para nós hoje. De que espírito eu sou animado? Mais do que isso, Jesus está perguntando para nós. De que espírito sois animados? Não somos batizados no Espírito Santo? Não somos templo do Espírito Santo? Ele não é o doce hóspede da alma? Não habita em nós o Espírito do Senhor? Então, se nós somos habitados pelo Espírito, devemos viver pelo Espírito, devemos andar pelo Espírito e praticar as obras do Espírito. Se o Espírito de Deus habita em nós, se somos animados, a palavra ânima, do grego, alma. Então, se a nossa alma é habitada pelo Espírito Santo, como é que as nossas atitudes vão ser? da carne, da tristeza, briga, ódio, raiva, presunção, orgulho, rebeldia, desobediência, vaidade, inveja. Não. Veja, se somos animados pelo Espírito Santo, como é que nós vamos pedir para mandar fogo do céu para aqueles que pensam diferente da gente? Como é que nós vamos mandar fogo do céu para aqueles que, de repente, não querem acolher a gente? Somos animados pelo Espírito de perdão. Somos animados pelo Espírito de amor. Somos animados pelo Espírito da unidade. Somos animados pelo Espírito da cooperação, não da competição. Então, é importante, acontece algo aqui, isso é um discipulado. O que é um discipulado, Rodrigo? É um aprendizado. Porque o discípulo é um aprendiz e cada dia nós temos que aprender. Nós vivemos esse discipulado. Então, Jesus estava querendo se dirigir para Jerusalém e, claro, passando ali pela região do povoado ali dos samaritanos, na Samaria, que é praticamente caminho para Jerusalém. Então, eles queriam parar, mas não queriam acolher eles, não. Sabendo que eles iam para Jerusalém, não queriam acolher. Então, nesse momento, o Tiago e o João disseram Senhor, você quer que a gente mande fogo do céu para consumir eles? Porque eles não quiseram acolher só porque a gente está indo para Jerusalém. Essa rixa toda, essa desunião. Nossa, eles vão pagar com a mesma moeda? Lei do Italião, olho por olho, dente por dente. Claro que não. É preciso que a gente tenha no coração essa certeza de que somos animados pelo Espírito Santo. Devemos dar valor ao nosso irmão. Não devemos querer destruir a vida dele porque ele pensa diferente da gente, não concorda com a gente, não apoia a gente, não elogia a gente, ou nem gosta da gente. Somos animados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o Espírito de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão. Nós nunca devemos esquecer disso. Somos animados pelo Espírito de Deus. Senhor, eu quero nesta oração, diante desta palavra hoje na Léxio Divina, rezar, já que fizemos a leitura, a meditação, rezar agora, pedir, Deus, derrame sobre nós o Espírito Santo. Derrame sobre nós o Espírito de Deus que nos faz filhos de Deus. Pela graça do batismo, nós fomos batizados no Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Senhor, nós não queremos agir pelas trevas, pelas ideias frívolas, pelos impulsos do coração, da ira, da raiva, da vingança, do olho por olho, do dente por dente. Não, Senhor. Queremos ser animados pelo Espírito e agir pelo Espírito e andar pelo Espírito. Viver as obras do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, brandura, temperança, paciência, fidelidade, amabilidade. Senhor, que nós sejamos hoje animados pelo Espírito Santo, assim como todos os dias. E mesmo quando não recebermos aquilo que esperávamos, aquilo que queríamos, nós possamos dar da verdadeira paz e da verdadeira graça. Se alguém não for bom para mim, que eu seja bom para ele. Se alguém não me amar, que eu ame a ele. Se alguém não me ajudar, que eu esteja solisto a ajudar ele. Se alguém não quiser, que eu seja sempre pronto a entender e que eu possa prosseguir meu caminho sem deixar de fazer o bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual vai ser a sua ação do dia, completando os nossos pilares da Léxio Divina aqui? Sua ação do dia hoje vai ser fazer o bem. Mesmo a quem não merece. Ame a todos os bons porque precisam, porque merecem, mas os ruins porque precisam. E tenha certeza no seu coração, você não vai errar. Ame a todos os que merecem e os que precisam também. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, tua frente para te guiar, trás de ti para te preservar, cima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Com coração no amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. O deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá